Olha gente, nós não esquecemos deles não, hein? Vamos ver agora os gols mais bonitos pelos estaduais no fim de semana. Observa, toca de lado com o Forlã. Ele faz o Forlã, vai com a perna esquerda, uma bomba! Gol do Internacional! Forlã! Está chegando o Curitiba. Bola no Alex, escapou da marcação do primeiro, clareou, bateu, guardou. Gol! Curitiba! Alex! Bola lançada, Eric vai ficar cara a cara com o goleiro Vitor Driblo. Eric para bater para o gol, Driblo, o Gilberto Silva, que golaço! Gol! Do Guarani, Dedivinópolis, Eric! Dispara lá pela meia-direita, o Roger, o lançamento é para ele. Que bolão para o Roger, o goleiro saiu, o Roger tocou! Gol! É de Roger, é do Mojimirim! Badi, fica com a sobra, Ricardinho, Fernando Baiano, ajeitou, pé da direita! Badi, vai, balançou! Gol! De placa de Fernando Baiano, é do São Bernardo! SportTV.com, barra é gol, vai lá, escolha o gol mais bonito e vote. Amanhã a gente mostra o resultado para vocês. A gente mostra o gol mais bonito e vote.